As coisas vulgares que há na vida Não deixam-me saudar São as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E outras de que irem o nome Lembramos o fim São emoções que dão vida Saudade por trás Aquelas que estive contigo E acabei por fazer Há dias que marcam a alma E a vida da gente E outras de que irem o nome Não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrerá Ai, meu choro De moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor Sobe a chuva Em instantes morrerá A chuva viu e calor Meu segredo à cidade E eis que ela bate No vidro Trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto Estou gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrerá Ai, meu choro De moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor Sobe a chuva Em instantes morrerá A chuva ouviu e calor Meu segredo à cidade E eis que ela bate No vidro Trazendo a saudade E eis que ela bate No vidro Trazendo a saudade 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 A saudade